Foi de repente, assim do nada, eu juro. Desceu com tudo e girando. Ficou bem pertinho de mim, quase um palmo de distância. Eu estava em estado de choque. Quando eu consegui relaxar e olhar em volta, eu percebi o tamanho do problema. Eu não sabia o que fazer, se corria ou se saía de fininho. Eu estava sentindo uma coisa estranha, como se eu estivesse sendo abduzido. Até que eu tive uma brilhante ideia. Olhei para um lado, olhei para o outro e desmaiei. Era um fingimento, mas quem estivesse olhando ia acreditar. E o E.T.? E.T.? Não, foi só uma dorzinha de barriga.